E nesse vídeo eu vou te contar os pontos negativos do Motorola Moto E7 Plus, se você tá em busca de comprar ele, tá procurando informações, nesse vídeo eu vou te contar o que eu achei dele e quais são os pontos negativos que eu acho que é o importante você saber antes de comprá-lo. Lembrando que todos os pontos negativos que eu trago aqui são pontos negativos pessoais e talvez eles não sirvam pra você, não seja necessário essas funções e talvez você não ligue muito pra isso. Então não leve em consideração como motivos pra não comprar, mas sim alguns pontos de vista que você pode levar em consideração antes de comprar o seu novo smartphone. Mas antes da gente começar, deixa seu like, se inscreve aí embaixo e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. E se quiser comprar o seu Moto E7 Plus, vou deixar todos os links aqui na descrição pra você tá comprando com o melhor frete do Brasil e o melhor preço. Vamos começar então falando do primeiro ponto negativo do Motorola E7 Plus. O Moto E7 Plus ele trouxe a sua entrada de carregamento e transferência de dados como a micro USB, aquela entrada antiga né, que todo mundo já tá cansado de ver nos smartphones e que a maioria vê que não é mais o futuro. E a Motorola lançou um aparelho com essa entrada e o pior disso, ela lançou o Motorola E7 logo depois, que é mais básico, com a entrada USB-C. Que foi o que deixou as pessoas meio confusas, não entendendo muito porque que um smartphone mais potente e com mais funções tem entrada micro USB, enquanto o seu irmão mais fraquinho tem entrada USB-C. Esse é o primeiro ponto negativo, talvez você tenha muitos cabos aí na sua casa e utiliza somente USB-C. Esse smartphone ele utiliza micro USB, então tem que ficar atento aí antes de comprar. O segundo ponto negativo na minha opinião é a câmera frontal, tá? As câmeras traseiras ela tem uma qualidade muito boa, a frontal ela é de 8 megapixels apenas e dependendo do ambiente que você for tirar alguma foto, você vai se decepcionar. Claro que, levando em consideração o preço do aparelho, é uma câmera decente pra categoria. Mas se você é uma pessoa muito exigente ou tá esperando fotos brilhantes, fotos muito claras, muito nítidas, não é esse o aparelho ideal pra você. Mas ele tira fotos boas, mas na minha opinião não são fotos que eu gostaria que o meu aparelho tivesse nessa faixa de preço, porque eu já vi outros smartphones na mesma faixa de preço com câmeras sonotais melhores. O terceiro ponto negativo do Moto E7 Plus tá aqui na traseira e é a câmera ultra-wide. Mas você fala, Alan, que câmera ultra-wide? É isso mesmo, ele não tem câmera ultra-wide, algo que eu acho bem chato em relação aos smartphones mais novos. A ultra-wide faz muito mais sentido, principalmente em aparelhos mais baratos, porque normalmente as empresas têm que cortar custos pra entregar mais barato. Então as lentes que ele coloca, os sensores, não são de melhor qualidade. E a lente ultra-wide, normalmente a gente vai tirar fotos em locais bem iluminados, com bastante luz e as fotos saem bem, mesmo que a câmera não seja uma topo de linha. O quarto ponto positivo que eu encontrei no Moto E7 Plus é em relação à sua conectividade. Ele não tem Wi-Fi 5 GHz, então se você tá procurando aí utilizar o seu Wi-Fi na máxima largura de banda que você tem aí na sua casa disponível, quer usar as últimas tecnologias, ele só tem tecnologia 2.4. Então fica atento aí antes de comprar, talvez você não saiba e compra sem saber, né? Então é bom eu tá avisando aqui que ele não tem essa função. E na minha opinião, nos anos atuais, é um ponto negativo. E o quinto e último ponto negativo do Moto E7 Plus é o seu carregador. Aqui nós temos 5.000 mAh de bateria e 10W de carregamento que tá incluso na caixa. Leva um bom tempo pra carregar essa bateria. E na minha opinião, pra quem quer uma carga rápida aí, não consegue utilizar por conta desse carregador. Claro que ele não tem aquela carga rápida de 33W, se você colocar um carregador de 33W, mas ele suporta aí até 15 ou 20W, se eu não me engano. Então seria mais interessante a Motorola colocar um carregador de pelo menos 15, pra deixar um pouco mais rápida a carga, quando a bateria é um pouco maior. Até 4.000, é até a ceitava, dependendo da faixa de preço do aparelho. Mas 5.000 pra cima, 15W é o mínimo na minha opinião. Então esses foram os pontos negativos sobre o Moto E7 Plus. E eu quero saber de você. Você concorda com esses pontos? Algum deles faz você não comprar o aparelho? E quais outros pontos negativos você que comprou, acha que tem nesse aparelho? Deixa aqui nos comentários pra gente saber. E também bater um papo e você ajudar outras pessoas aí no mundo da tecnologia. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Se quiser comprar ele, link aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.